E a região centro-oeste do país passa pelo período mais seco do ano, a umidade do solo está baixa e já preocupa até a população. Há expectativa de retorno das chuvas, no entanto, para esse mês de agosto. Vamos saber com a Nadiara agora como fica a previsão do tempo estendida para a região. As informações estão dentro do quadro Agroclima. Nos últimos períodos, o tempo seco tem sido bastante intenso sobre o centro-oeste do Brasil. Isso se reflete nos baixos índices de umidade no solo, principalmente aqui no estado de Goiás, em Mato Grosso. E além dos baixos níveis de umidade no solo, isso tem agravado também a condição de queimadas, que tem aumentado muito sobre os estados da região. Agora, para os próximos dias, a previsão é de tempo seco em grande parte do centro-oeste do Brasil. Só que vai voltar a chover no sul de Mato Grosso do Sul. No sul e oeste do estado, são esperadas algumas pancadas de chuva. Por enquanto, de baixo volume acumulado. No decorrer da próxima semana, é que a chuva se espalha mais e, inclusive, atinge até o sudoeste mato-grossense. A chuva deve vir com volume maior, principalmente em Mato Grosso do Sul. O volume deve ultrapassar 30 milímetros em cinco dias. É uma chuva volumosa que deve ultrapassar a média do mês de agosto. Então, é uma chuva até atípica para esta época. É uma notícia boa porque deve aliviar a condição de tempo seco e também diminuir o risco de queimadas, já que a região de Corumbá e Mato Grosso do Sul é uma das regiões que está enfrentando o maior número de queimadas no Brasil. Para o terceiro período, que vai até o dia 24, agora do mês de agosto, a chuva diminui, mas ainda tem previsão para algumas pancadas, principalmente na metade sul de Mato Grosso do Sul. É uma chuva de baixo acumulado, mas que mantém o tempo um pouco mais úmido. Entre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, durante este período, o tempo fica bem mais seco.